Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre um assunto bem interessante. Sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Se observarmos o que nos rodeia, encontramos alguns objetos limitados apenas por superfície plana, outros limitados apenas por superfície em curvas e ainda outros limitados por superfície plana e curva. Se nós observarmos esses desenhos que nós temos aí, muitos desses objetos que nos cercam, pela forma que tem, eles dão ideias de conhecidos sólidos geométricos. Nós temos aí essa latinha de refrigerante, que nos lembra um cilindro, uma caixa de bombom, que nos lembra o paralelepípedo, a bola, que lembra uma esfera, esse cubo mágico aí, que o nome já fala, nos lembra um cubo. A caixa de leite também tem a forma de paralelepípedo ou do bloco retangular. O sólido geométrico divide-se em dois grandes grupos. Poliedros, que são sólidos geométricos limitados somente por superfície planas. Os poliedros só têm superfície planas. Podemos observar aqui nesse exemplo da pirâmide, do friso de base pentagonal, do paralelepípedo, do cubo. Já os não poliedros têm alguma superfície curva. Observe aí, o cilindro, o cone, a esfera. Os não poliedros têm uma ou mais superfícies curvas. Observe aí nos exemplos. Classificação de prismas e pirâmides. Os prismas são poliedros em que as bases são geometricamente iguais e paralelas. As suas faces laterais são paralelogramos, quadrados ou retângulos. As pirâmides são poliedros com uma só base poligonal. As suas faces laterais são triângulos que concorrem num ponto, vestes da pirâmide. Então, nós temos aí pirâmide de base triangular, pirâmide de base retangular e pirâmide de base pentagonal. Por que é chamada de pirâmide de base triangular? Porque a sua base é um triângulo. E a pirâmide de base retangular, porque a base dela é um retângulo. E a pentagonal, porque a base dela é um pentágono. Obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Beijos!